Ache a bandeira diferente antes que o tempo acabe. A diferente é essa bem aqui. E você? Achou? LuxPanda de hoje vamos jogar com as bandeiras. Serão mais de 20 super desafios para você tentar desvendar. Serão 3 super níveis de dificuldade. Número 1. Vamos começar com o nível iniciante para desbloquear seu cérebro. De que país é essa bandeira? Vamos lá você consegue. Se você respondeu que essa é da Coreia do Sul, você acertou. Número 2. Tente descobrir qual é a bandeira verdadeira do Brasil. A resposta correta é a alternativa D. Número 3. Responde pra mim em que país fica esse ponto turístico. Se você disse que esse fica no Brasil, você acertou em cheio. Número 4. Olhe bem essas bandeiras e descubra qual delas é a diferente. A diferente é essa bem aqui. Bem facinho essa você não achou? Número 5. Será que você consegue adivinhar qual dessas é a bandeira do Canadá? A bandeira do Canadá é a alternativa D. Você acertou. Número 6. Tente descobrir qual dessas bandeiras se repetem. Se você disse que as que se repetem é essa aqui, você acertou. Número 7. Essa bandeira aqui é do Uruguai? Responda com sim ou não. Sim, essa bandeira é a do Uruguai. Número 8. Vamos dificultar um pouquinho esse é o nível 2. De que país é essa bandeira? Vamos lá você consegue. Só os espertos vão deixar um like no vídeo. Se você respondeu que essa é da Tanzânia, você acertou. Número 9. Tente descobrir qual é a bandeira verdadeira do Paquistão. A resposta correta é a alternativa D. Número 10. Responde pra mim em que país fica esse ponto turístico. Se você disse que esse fica na Grécia, você acertou em cheio. Número 11. Olhe bem essas bandeiras e descubra qual delas é a diferente. A diferente é essa bem aqui. Essa estava mais difícil, não é mesmo? Número 12. Será que você consegue adivinhar qual dessas é a bandeira de Porto Rico? Se você disse que a bandeira de Porto Rico é a alternativa, ah, você acertou. Número 13. Tente descobrir qual dessas bandeiras se repetem. Se você disse que as que se repetem é essas aqui, você acertou. Número 14. Essa bandeira aqui é do Vaticano? Responda com sim ou não. Se você respondeu que sim, você acertou esse desafio. Número 15. Vamos para o último nível, esse é o nível 3. De que país é essa bandeira? Vamos lá você consegue. Se você respondeu que essa é da Etiópia, você acertou. Número 16. Tente descobrir qual é a bandeira do Haiti verdadeira. A resposta correta é a alternativa, C. Número 17. Responde pra mim em que país fica esse ponto turístico. Se você disse que esse fica na China, você acertou em cheio. Número 18. Tente achar duas bandeiras diferentes. As diferentes é essas bem aqui. Bem complicado essa. Número 19. Será que você consegue adivinhar qual dessas é a bandeira do Sri Lanka? Quem ama Jesus deixa um like no vídeo. Se você disse que é a alternativa A, você acertou. Número 20. Tente descobrir qual dessas bandeiras se repetem. Se você disse que as que se repetem é essas aqui, você acertou. Número 21. Essa bandeira aqui é do Uruguai? Responda com sim ou não. Se você respondeu que não, você acertou esse desafio. Número 22. De que país é essa bandeira? Vamos lá você consegue. Se você respondeu que essa é do Líbano, você acertou. Número 23. Tente descobrir qual é a bandeira verdadeira de Moçambique. A resposta correta é a alternativa B. Número 24. Responde pra mim em que país fica esse ponto turístico. Se você disse que esse fica em Israel, você acertou em cheio. Número 25. Tente achar três bandeiras diferentes. As diferentes é essas bem aqui. Comenta aí se você achou. Número 26. Será que você consegue adivinhar qual dessas é a bandeira do Afeganistão? Já deixa um like e se inscreva no canal. Se você disse que a bandeira do Afeganistão é a alternativa D, você acertou. Número 27. Tente descobrir qual dessas bandeiras se repetem. Se você disse que as que se repetem é essas duas aqui, você acertou. E chegamos ao final de mais um Kiss. Diz aí pra mim quantas você acertou. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kiss Panda.